MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Isso! 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 Puxa, puxa, puxa! Puxa! Puxa, puxa! Puxa! Puxa na mão, põe na mão aqui! Põe na mão! Não dá nada não! Tem que bater o cara não! Tem que bater o cara alê! Tem que bater o cara alê! O que é isso? Tão ele! Boa! 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 Pessoa! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?